A CIDADE NO BRASIL 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 PASSEI POR MUITOS PLANETAS DA GALÁXIA PROCURANDO VOCÊ A NÃO SER QUE DERROTEMOS O IMPÉRIO SERÁ O NOSSO FIM ESCONDIDOS OU NÃO TOU PRONTO TOU PRONTO TOU PRONTO TOU industry TOU PRONTO TOU PRONTO Tchau. 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 Volta aqui. Achou alguma coisa, Bedão? Tchau. 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 Vamos indo, Bedão. Tchau. Preciso hackear essa porta. Foi rápido. Meu amigo, eu voei depressa para Coruscant e apresentei minhas descobertas ao Conselho. Meu amigo, eu voei depressa para Coruscant e apresentei minhas descobertas ao Conselho. Apesar da minha persistência e da minha pesquisa, eles não levaram a ameaça a sério. Só uma pessoa acreditou em mim, minha velha confidente Jocasta Nu. Ela me confiou um Holocron dos arquivos Jedi. Uma cópia secreta de sua lista de jovens sensitivos à força. O kit de reparos dele. O Cordova esperava que alguém o seguisse e deixou o Bedão como guia. Esse cabo era do Cordova. É estranho falar de alguém que nunca conheci, mas... É reconfortante. Verdade. Esse lugar é especial. Vou levar esse cabo com a gente. Obrigado, Bedão. 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 Oi, Sere. Tem uma lembrança favorita do Cordova? As partidas de Oloxadrez. O Cordova se envolvia tanto com as pesquisas que eu mesma me treinei. Mas ele sempre tinha tempo pro Oloxadrez. Já ganhou? Ambos, as nossas abordagens eram completamente diferentes Quando você achava que estava vencendo, surpresa Parece que aprenderam muito um com o outro Sim, do jeito de cada um Sim, do jeito de cada um Tô indo O que é isso? Meu amigo, ao entrar na câmara, eu tive uma premonição, como os Zepho tiveram O que é isso? 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 O que é isso?